Isso, né? Opa, agora eu vou banir... Ah, que isso aí, mano. O cara tá de sacanagem aqui, família. Ele baniu o Chaco. O cara baniu o Chaco. Cabo apu, mano. Vou ter que lançar o Swain nojento. Então vamos. Swainzinho mesmo, né? Qualquer coisa tem cena também. Vamos de Temer, vamos. Lá vamos nós, ó. Queria ver o suporte deles primeiro, hein, mano. Logra aí, vão dar massa? Pode pegar, hein. Pode pegar. Manda um cheiro, fica o escorrego, o bombom. Nossa, Pedro, deixa eu pegar Swain nessa, mano. Porque agora eu fiquei com o maior tesão de jogar do Swain, mano. Aí na próxima eu vou dar massa um cheiro. Tem carro, não. Ó, se eu não me engano, eletrocutar. Caça Suprema deve ser legal, né, mano? Na real que sentinela zumbi também é da hora, hein. Ahn, aí aqui na secundária agora, mano, zoninha com biscoito, né? Dano, dano, dano. Acho que é isso. Deixa eu ver. Aquela vez que eu joguei com o Milon, mano. Eu tinha feito uma runa certinha. Eu vou só conferir ela aqui. Deixa eu ver se tá certo. Ó, e eu fiz zonas primeiro item, né, mano? Acho que eu posso fazer isso também aqui. Cadê? Tô contra... Ah, contra Yumi, mano. Ah, isso aqui mesmo. Vambora. Nossa, se eu pegar a Yumi saindo de fora do cara e puxar ele... Bixinho, se fode muito, né, mano? É esse mistério aí, ó. Bota vida nas runas pra passiva. Será que vale a pena, mano? Você fala aqui? Peraí, como assim? O Swain, ele é tipo um Vlad? Ele ganha mais dano quanto mais vida, mano? Ó, de 15 a 140. Não sei, hein, mano? Poderia meter um mix aqui assim, ó, mano. Acho que eu vou fazer esse mix aí, família. Ah, é por causa que ele vai ganhando, né, mano? É só porque ele vai ganhando. Na real, não, galera. Não vou fazer esse mix aqui, não, mano. Eu preciso pegar essas duas de dano, né, mano? Quem... Qual runa você acha melhor pra Leona top? Mano, acho que o melhor seria você não jogar de Leona top, mano. Mas se eu fosse fazer uma Leona top, mano, ia ser de Conker, né, mano? Conker ou Gelin, né? Acho que Conker, mano. Mas se eu fosse o Ser, eu não jogava de Leona top, não, mano. Tá meio equivocado aí, ó. Grespi também parece ser da hora. Pode ser também, mano. Deixa pro Takeshi, mano. Se eu não me engano, o Daenerys jogava de Leona mid, mas bem nas antigas, tá ligado? E funcionava, mano. Por incrível que pareça, viu, mano? Esse aí fofava. Pós-choque, pode ser uma boa também. Fala, Fernando. Boa tarde, guerreiro. Pô, Gustavo, não sei te falar aí, meu lindo. Opa. Tá, mano. A Samira, se pá, que ela é um pouco counter por causa daquele giro dela, né, mano? Ela não deve tomar minhas bolinhas. Mas o cooldown deve ser grande daquela porra, né, mano? Então é só ficar de olho. Ó, se pá, mano, o Swain deve ser tipo o Chaco. Deve ser igual o jeito que eu penso de Chaco. Quanto mais mili eu tiver contra, melhor. E lá tem quatro mili, se não é só contar com a Samira entrando. Acho que vai ser bom isso aqui. Calma, deixa eu dar uma volta. Beleza. Mas tá dando invading com uma Elise nível 1 e um Caçadinho nível 1, mano. Não é possível que esse aqui vai dar certo. Ó, guarda aqui, guarda aqui. N, ah, mano. Olha o nosso nível 1. Ó, aqui, 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 ó. Você viu que ele ficou tentando desviar, mano? E eu só segurei um pouquinho, ó, mano. Beleza. Tá, FB pra Elise, hein, mano. Esse cara se vira pra carregar nós aí, ó. Ah, e ele vai querer que nós dá lixo, mano? Bora, né? Então tá bom, ó. Acho que é esse mesmo. Vamos virar. Mano, eu nunca reparei, mas será que na segunda puxada do Swain ele dá mais dano? Não dá, mano? Dá, mano. Dá 42, 42, né, mano? Então eu consigo procurar o Eletrocutar nível 1, mano. Ó, tipo assim, se puxar... Ah lá, proquei o Eletrocutar nível 1, mano. Com os dois danos. Maravilha, velho. E pelo visto eu tomei de acertar essas bolinhas, viu? Hum, foi só falar. Essa gata saindo do cara, né, mano? Isso, garoto. Flasha mesmo, beleza? Flasha mesmo, doidão. Tá, flash. Exauste, eu também tinha escutado. Não, não, Lúcia. Não, Lúcia. Caralho, vale a pena? Acho que vale, né? Boa tarde, Marquê. Boa tarde. Parei de tancar, amigão. Aê. Valeu, Rafael. Obrigadão pelo resub aí de... 4 meses com a gente aí também no Recife, meu lindo. Só agradece a Braba, pai. Mano, a Wave ficou bem merda, hein, mano? Nossa, a Wave ficou muito ruim, velho. Você foi beitado, amigão. Você foi beitado. Aceita, beleza? Aceita que vai doer menos. O Swain tá na pool, família. Tá na pool Swain. E a Yumi não é nem louca de aparecer aqui, velho. Não é nem louca. Olha lá o gatinho. Ah, ela sabe, mano. Ah, mano. É melhor eu dar a base, galera. Acho que eu ganho mais, ó, mano. Tá, vamos lá. Vai ser zoe nesse primeiro item, né, mano? Então eu posso pegar o baguizinho do CDR. Vamos só dar a base mesmo, equipe. Cadê aqui, ó? Isso, uma bota e um poção refil. Acho que eu tô snowballado já, hein, mano? Só isso que eu preciso, mano. Men Swain? Tamo aprendendo, hein, mano? E Swain tá roubado, viu, galera? Se eu fosse o 6 aí que joga mid, joga DC, joga, sei lá, até sup. Joguem de Swain, viu, mano? E Jeff, brigadão pelos oito meses de sub com a gente aí também, meu lindo. Acho que eu gostei do que o Lúcia tá fazendo, mano. Se liga. Ah... Pô, tinha que acertar, hein, mano? Daqui a pouco tem de novo, ó. Ai, se pega o gatinho no meio do caminho, hein? Oh, 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 oh. Swain, jungle, dá pra dar? Então, esse aí já não, né, mano? Pô, se desse ia ser pica, tá? Morreu, né, chefe? Será que nós encontramos um bobo aqui? Não. Acho que não vale a pena não, hein, Lúcia? Vale a pena não esse aqui que o Lúcia tá fazendo, mano. Mas agora pega, né? Parei o B dele. Ainda peguei uma alminha, olha que benção. Se eu tivesse W, parava de novo. Vamos ver se a Elise vai. Aqui, Elise, já estuna. Não tem dano, será? Hum... É a Elise de Conquer, hein, mano? Se fosse a Elise de Eletrocutar, eu tinha matado. Tá de boa. Toma esse choquinho. Toma esse auto-ataque. Acho que essa Elise foi vista, hein, mano? Provavelmente, aí. Pros caras terem recuado desse tanto. Não sei se essa play é boa, não, viu, galera? Não compactou muito com ela, não. Ué, o Lúcia não quer bater. Ixi, foi bem feio isso aqui, hein, velho. Dá pra essa play ter sido melhor, hein, galera. Não, 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 Elise. Não, Elise, não, Elise. Se você morrer, fodeu, fi. Bom flash, mano. Melhor do que morrer, velho. Fodeu que agora vai ter um gatinho andando com esse rapaz, ó. Pegar só essas frutas aqui mesmo, mano. Ficar de boa. É, galera. Nós tem um caçadinho ali, mas que tá morrendo. Elise tá campando nós. Acho que se eu fosse essa Elise, campava era o Renekton lá um pouco, hein, mano. Deixar o Renekton pegando o kill aí que vai ser bom, velho. Ai, safado, velho. Calma, Lúcia. Vai no talento, irmãozão. Perfeito. Fala, backzada. Boa tarde, fio. Ó. Ai, mano, que vontade de ir pra cima dessa Samira, mano. Mas o cara não vai entrar no range da parada, né? Ai, sim. Ó, o gatinho vai querer sair pra dar o ataque de nós. Eu vou tentar puxar ele, ó. É só o gatinho sair, mano. Ou eu pego a Samira aqui mesmo, rambelando. Opa. Ai, é, meu Deus. Ai, cara, meu. Minha garganta parece que tá meio F do F, né? Não, era pra estompar E de sup? Como assim, E de sup? Você fala focar o E? Acho que não, mano. O Q dá mais dano, tá ligado? O Q tem um cooldown menor também. Toma. Acho que é bom eu dar uma saída aqui agora, hein, mano. Opa, gastaram o curar ali que eu vi, hein. Oxe, curar do desespero é esse aí? É base mesmo? É, né, mano? E quero voltar com mais dano, mano. Mais dano e ainda vou lançar um Lacre e não vou ter pink não, mano. Esse aqui é o poucas ideias, pode acreditar, né? Foca o Q e depois o W. Eu também acho que é esse mesmo, né, mano? Nice, mano. Ali se pegar no Aralto e já tá lindo. Que isso? De Django? Você fala na música aqui, Vieno? Cadê? Vou tacar um F5 aí de novo, mano. Lance aí, Vieno. Veio exclamar essa música aí? Acho que foi porque é aquela hora que eu abri o vídeo, né, mano? Opa, acabaram de fazer o Drake, mano. Ixi, corre muito, Lúcia, que eu fui pra casa, mano. Bom flash. Boa, garoto. Vou tentar parar o B do Dinho, hein, mano. Do Dinho não, do Vigo. Só pra ser chato, ó. Ou então eu encurralo aqui e faço ele voltar pro caminho. Uh, humilde. Como é que tá a movimentação aí? Que isso aí, rapaziada? Esse é mesmo um hostzão. Eita, porra. Pera aí. Deixa eu ver se eu faço uma história aqui. Bem na hora do host. Meu Deus. Suem sup. Não. Pra cá, castadinho. Pra cá, fio. Aqui, Zé. Tô. Caralho, o suei tá roubado, viu? Rapaziada, só quem veio do Biel do Anal fala eu, beleza? Sou o Kenzie, vinte e poucos anos. Ai! Tamo aí na luta diária, streamando na Twitch todos os dias do ano, beleza? Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Nós joga Django também. Aí eu caí sup. Tamo lançando o Swainzinho Sup aqui. Que tá roubado, viu, mano? O boneco tá esquisito. Tá fora da curva isso aqui. E é isso, mano. Sejam todos bem-vindos aí. Se quiser deixar aquele follow, fica à vontade. Tô acompanhando a trajetória do Biel do Mal lá na Coreia, beleza? Menino no bão. Lançando a braba. E, mano, quem sabe ano que vem ou no final do ano não é eu, hein, mano? Calma aí, velho. Não vai matar meu jogador, não. Pegou? Pegou. Ó, tô com 17 alminha aos 10 minutos, hein, galera? Coisa linda. O Biel, eu vi lá, o Biel, que até seu pai vai querer vir, né? Ô, vai querer vir, não. Vai querer lançar a braba lá na Coreia? Aí, no dia que o pai do Biel for, se possível, eu vou junto. Se der certo, eu vou. Mano, eu tô ficando sem voz. Que porra é essa, velho? Deixa eu tomar água aqui. Pensa, tá doido, filho. Vai lá, Biel. Obrigadão pela braba aí, filho. Aí, quase que pega, hein. Valeu, valeu, filho. Matou. Dá pra sair agora. Tá. Nossa, esse aqui tá com uma cara de que vai dar uma merda, mano. Boa, Elise. Meu pai quer vir final do mês? Ah, vai ser esse mês já, mano? Aliás, o próximo mês provável, né? Ah, e é isso aí. Dá uma pegada. Achei que ia ter outro no final do ano, né, mano? Qual o nome da música? Rafael, lança uma exclamação música. Vê se tá funcionando aí, guerreiro. Quem, você pode aumentar essa música aí, galera? Eu aumento ou não, mano? Vê no consenso geral aí. Tá num volume aqui assim, ó. 30% do YouTube. Dá pra botar um... Aumentei só um pouquinho, mano. Pra não zoar também, ó. Galera, às vezes a galera não consegue me ouvir, né? Tá bom, né? Ficou bom? Assim tá legal? Maravilha, então. Voltou da hora pra Coreia? Relaxa. Fechou, Biel. Dá pra criar um conteúdo malado lá, mano. Em breve, viu, galera? Em breve aí, ó. Kenzie do mal na Coreia. Eita, pô. Acho que eu trollei. Tô até uns olhos ainda aqui. Bem tranquilo, ó. O Cipá nem precisava dela. Pegou! Pegou, hein! Pegou firme, ó. Passa essa alminha pra cá, doido. Olha a ultimate do Lucian. Beleza. Caralho, tô acertando todos. Tá aqui a Ignite aí, mano. Pra ver se a Yumi não cura tanto. Vai tá com uma cara. Acho que vai dar um cocô isso aqui. Ó. Viego e Yumi, né, mano? Olha lá. E a cara de caneco, né? Deixa eu ver, mano. Eu vou ter que fazer morelo mesmo, hein, galera. Será que eu faço, mano? Ó, pelo menos o meu boneco tem bastante dano em área, né, mano? Vou fazer, mano. Vou fazer. Vou fazer um morelinho só por causa da Yumi mesmo. A Samira também vai curar. Todo mundo lá cura, na real, né, mano? Agora, Mítico, mano. Que vai ser nosso próximo item. Pô, tem tanto item bom, ó, velho. Flácio Eterno é bom porque tem muito melee, muito cara que entra. Coroa é bom pra viver. E a Leandra é boa pra dar dano mesmo, né? Dano ou sobrevivência, galera? O que vocês falam? Essa é a dúvida agora. Aqui, Lúcia. Aqui, Lúcia. Aqui, Lúcia. Nossa, a Leandra matou ele, velho. Como que explica a Kali, galera? Na moral, esse cara ter matado foi pai, hein, mano? Papo reto, velho. Isso é a Kali LOL, mano. Olha que o boneco sofreu, sei lá, 30 nerfs, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aquela olhada bem leve. Aí, ó. Fala, Kisper. Bom dia, guerreiro. Safe. Valeu, João Honorato, mano. Obrigadão pelos três meses de sub com a gente aí também, meu lindo. Mano, o que eu acho mais roubado do Swain é você poder, tipo, checar campo, tá ligado? Você checa campo, você checa moita com W. Isso, pra mim, é um dos bagulho mais broken, mano. Morre. Não! Que isso? E meu flash saiu? Meu Deus! Essa Kali é o melhor do mundo, mano. E valeu, Pedrosa, mano. Obrigadão pelo Sub aí também. Seja bem-vindo, fião. Mano, que absurdo, hein, velho? Que é a Kali, velho. Como é que pode, velho? É o Nagas? É o Nagas a Kalizinha ainda, mano? Então não tá fudido. Fudeu. Quero ver quem que mata ele, mano. Esse daqui é um stunzinho meu, no eu, do Renekton, né, mano? No Eyes pelo Flash S2. Valeu, Rick. Obrigadão pelos dois meses de Sub com a gente aí também, meu querido. A Kali tá jogando demais, mano. Ele tá sustentando a bronca lá, ó. É, literalmente, a Kali contra o 5 ali. Daqui a pouco não, né? Já tá rolando. O meu medo é que vai ter uma Yumi nessa Kali late game, velho. Imagina só que esse cara não vai arrumar. Bom que nós temos um caçadinho farmando ali também, né? Ó, um Ard aí. Tá, peguei uma visão maneira no topside, hein, mano? Olha essa visão, velho. Hum, foda que aí a Yumi tá atirando, né? Agora faltava só uma pinkzinha no botside, mano. Que o bagulho ia ficar beautiful. Tacar um W ali pra ver se pega aqui, ô. Uh. Mano, eu tenho, mas nem zonions eu não tenho. Ainda bem que esse cara não veio pra cima de mim. Matei. Boa, caçadinho. Vambora, para não. Ó, tá aqui o negocinho pra zoniar ele. Continua, continua. Stunzinho de cria. Boa. Nossa! Tá, acho que aqui agora nós tomamos cuidado, hein, mano? Não há zumbi. Nossa, eles assim ainda tá pedindo pra morrer aqui, hein, mano? Nossa, nós pediam muito pra morrer aqui. Corre demais, senhor. Mano, tô achando que eu vou ter que vender esse meu lacrezinho, hein, mano? Eu tive que fazer esse morelo, aí eu vou ficar sem pink, mano. Vendo o lacrezinho, fecha o item e compra o pink, né, mano? Akali tá de script? Tá não, pô. Será que tem script até de Akali, mano? Será que é de todos os bonecos o script joga, mano? Como é que esse esquema será, velho? Não é possível, mano. Pensa. Tem de todos os champs? É tudo mesmo, mano? Caralho, bizarro o bagulho, hein, velho? No. Tem skills pra desviar e acertar a skill, então? Esse, tô ligado. Isso vai dar uma caca, mano. Ó, peguei o gatinho aqui, família. Vem, vem, vem. Joga comigo, joga comigo, mano. Joga comigo que eu tô dando muito dano, velho. Meu ult está infinito, ó. Vamos jogando, vamos jogando, vamos jogando. Não desanima, não desanima, velho. Papo reto que nós tá lançando uma braba. Caralho, sem maldade. Eu dei um daninho legal nessa luta, hein, mano? O cara tá achando o sangue muito forte, galera. Ah, rouba meu docinho, não, seu pilantra. Imagina quando pega liandre nesse boneco, mano. O que ele não pode causar, tá ligado? Ô, bonequinho. Dá doideira, né? Ken, tu já viu o script pra Yumi? É uma parada surreal. Não, aí o cara tá de sacanagem, mano. Pensa um cara pago em script pra jogar de Yumi pra ele, mano. O que que é isso aí? O script cura como ninguém, mano? Como é que é o mistério, velho? Ele sai e entra na hora exata. Tá doido, fi. Esse aí não tem como não. Misericórdia, né, velho? Salve. Pô, Destro. Setzinho do Vintage tá tão lindo, mano. Mas daqui a pouco nós dá uma olhada aí, fechou? E valeu pelos nove meses de sub aí também, fio. Deixa eu checar, Django. Ó, Lobo Up. Calma, doidinho. Calma. Pegou. Rapaz, os meninos estão fazendo um pingzinho no Baron ali, mano. Será que é isso mesmo, velho? Que eles querem fazer, velho? Certeza, fio. Fala, Bilunga. Boa tarde, meu lindo. Galera, o cara responsável por eu falar a palavra Bilunga tá no chat aí nesse exato momento, mano. BernardinTV é o nick dele. Jogava tibia com nós. Aí nós só chamava ele de Bilunga. Aí é de lá que saiu, mano, o Bilunga. Tô lutando aqui, família, ó. Vem, galera. Pelo amor de Deus, eu tô jogando sozinho, porra? Essa porra? Caralho. O time não quer jogar LOL, mano? Nossa. Cheguei entrando, lançando a braba. Peguei. Estunou? Hum, tomei, cara, mano. Nossa, não sou eu, né, mano? Olha como que é dar face check no Macari, mano. Nossa senhora, se morrer a Elisa, aí é Baron deles. Mais um. Olha a cara, olha a cara. Um V9, mano. Isso aqui é um V9, real. Olha. Ela não para, não, fi. Meu Deus. Vai. Olha a pinta. Caralho, como é que pode, né, velho? Uma playzinha, hein, mano? Demo face check na Akali ali, o bom de tudo. Não, vou dar não. Vou dar não. Ó, pra mim tem game, galera. É só dar um jeito de matar essa Akali, velho. Só isso, né? Qual era seu nível no Tibia, Kenzie? Ai, nós era buteador, né, mano? Então, eu já tive, sei lá, mais de... Sem boneco no Tibia, mano. Ai, o nível mais alto foi um Knight 550. Não, um Druid 550 e um Knight 500. Ai, era o máximo. Nossa, o cara tava sem Smite, esse par. Que isso? Foi gold come back, velho. Tá, pô. O cara matou mais um. Ai, mano, nessa época eu upei isso no Tibia, mano. Era na época que o bot acabou, mano. Eu não lembro exatamente o ano que o bot acabou. Mas pra quem jogava Tibia, mano, era no 10.0. Um negócio assim. A versão, tá ligado? Meu Deus, e pra acabar com tudo, hein, da alma do dragão, é da nuvem, mano. Que crime, hein, velho. Não tem nenhum dragão como o Incondition. É só matar Akali mesmo, né, mano. 2013, 14? Mano, eu acho que era um pouquinho mais aí. Eu ainda jogava... Eu ainda jogava... Eu jogava LOL com Tibia, saca? Então, 2013 foi o ano que eu comecei. Ai, caralho. Mete o pé. Melhor meter o pé. Spock era uns 2015, 2016, acho. Bem na Season 5, 6, assim. Caralho, o cara tá muito rápido, velho. Battle Way começou em 2015, 2016. Era essa época então, mano. Ai, o bagulho era não deixar esse cara dar B, velho. Tá, melhor nós ir base mesmo e segurar o push dos caras, mano. A chance de nós dar pick-off, não é, perdeu, ó. Mano, olha que doideira, né, velho. O Gragas tá o crime. A Samira também. Aí o Viego tá ok. Aí tem o Makali, Giga. Aí a Yumi entra no cozinho dele e é isso. Os dois tão lançando a braba. Meu Deus. Ó, tão por aqui. Pelo menos os caras não tá conseguindo usar o Baron, né, mano. Calma, doido. Calma, doido. Nossa, mano, a Yumi me deu 400 de dano, mano. Um Qzinho, 400 de dano. Ai, se deu um daninho ali e uma curada também. Esse dragão não é Esguila, mas foi ele. Aonde? Morre, família. Nossa senhora. Falei nada não, mano. Dark Koofe aí pagando de Nelsora dessa. Nossa senhora. Mais obrigado aí pelos sete meses de estando com nós aí também, Forhead. Ó, é agora, mano. Único momento pra matar a Kali, ó. Meu Deus, essa Kali não vai morrer mesmo, hein, mano. Tá, os caras vão pegar o quê? T2 com esse Baron, mano? Nem T2 ainda, se pá, ó. Não, eles pegam, né, mano. Acho que é só formar mesmo aí, mesmo, ó. Fala Boni. Salve Valdo também. Boa tarde, guerreiro. Mano, não tem um TP costas, né, mano? Ou um TP bot. Olha aquelas waves ali. Acho que eu vou givar esses caras e vou esperar meu item aqui na base, mano. Acho que giva, não, mano. Olha isso, meu time doidinho pra querer lutar aquilo ali, mano. Eu não sei se vai dar pena não, hein, véi. Deixa eu ver essa muscula aqui. Parece que ela tá um pouco mais baixa. Eu não sei se é meu fone. Nossa, mataram a Kali, galera. Graças a Deus, mano. Vamos, Renekton. Vamos, Renekton. Vamos, 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 equipe. Vamos, equipe. Nice, porra. Caralho, não sei o que que ia arrumar aqui não, mas... Foi um milagre, hein. Nice, mano. Matamos a Kali, mano. É só isso que a gente precisa, tá ligado? Mais nada, mano. Matou a Kali, tá tudo certo, véi. Vou pegar esse aqui. Nossa, Renekton, se você deixasse pra mim... Rapidinho, Renekton, rapidinho. Só mais um pedacinho aqui, ó. Filha da mãe, não quer deixar nada, véi. Tá, deixa eu meter o pé daqui, senão eu vou morrer pra Kali, né, mano. Dá um B bem tranquilinho. Mano, o áudio dessa música tá estranho pra vocês também, galera? Não sei se é eu, mano. Dá um conferir aí. Parece que tá tipo... Sei lá, mano. Tá dentro de um... De uma caixa, não sei. Meio abafado, não é? Deixa eu mudar aqui. Vou botar outro set, velho. Aí, ó. Agora sim, ó. Agora eu tô ouvindo certinha a música, ó. É gravação ao vivo, hein. Então o Spock tava nessa pegada. Caçadinho tá 14, hein, mano. Por mim, nós deixava ele farmando. 15 agora. Calma. Tá bom, mano. O Sven gastou o combo dele em mim. O foda é que eu perco o R nisso, né? É, mano. Olha lá. O R do Sven, se não tiver dano em ninguém, o R dele não funciona, né, véi? Calma aí, fio. Mete o pé. Mete o pé geral, mano. O foda é que o nosso Clear Raven não é muito bom não, hein, mano. Ai, sim. Me falta 10 segundos pro Baron, mano. Os cara vai querer ir lá, tá ligado? Fodeu, véi. Eles vão startar literalmente Insta. Não, não, não. Bota a cara assim não, doido. Bota a cara não, doido. Bota aqui, fio. Bota aqui. Meu Deus, mano. Não, Lúcia. Bota a cara nele lá. Não, doido. É só não botar a cara, mano. Meu Deus, o cara é um louco, fio. Mano, é só não botar a cara, véi. E valeu, Darks Goldens, mano. Obrigadão pelo sub aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Acho que eu vou, família. Vem, 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 vem. Vai, vai, deixa ele transformar não, mano. Ai, matei ele em Ignite. Ainda bem que eu usei Ignite nele. Não, 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 caçadinha. É só você ganhar... Ulta pra fora, ulta pra fora. Isso, garoto. Baixa o pistor na hora certa. Isso, garoto. Aí, ó, mano. O plano é só parar o Baron, tá ligado? O caçadinha tem BTP? Não. Pô, será que isso... Acho que isso parou o Baron, né, mano? Os danos deles são muito bons, ó. Caralho, paramos o Baron, mano. Aí agora eu posso fazer o quê? Deixa eu ver. Ah, eu preciso de penetração. Eu abraço o maneco, hein, mano. Acho que eu vou comprar isso aqui por enquanto, mano. Nice, hein, galera. Lucian vai se matar de novo? Não, não vai não, filho. Tá doido. É Ranked Bilunga. Tamo jogando Ranked, fio. Caça jogou no tempo certo. Pior que foi 7N mesmo, mano. As zonas dele, o R pra sair foi bom. Ó, um minuto pra nossa alma. Se bem que essa alma não muda muito. Mas pelo menos é... Aliás, tipo, o caçadinho vai ser bom, né, mano? Pensa o caçadinho ficar rápido toda hora que ele luta. É bom até pra mim, mano. Vou parar pra ver. Hum, precisar de... Alguém vai puxar... Tem que puxar essa wave, mano, mano. Ainda vai pro Baron agora, ó. Me ajuda a pegar a visão, ó. Meu time dá uma entrada aqui. Ó, tira a visão, galera. É sempre visão, né? Tá aqui pra dominar a visão. Folgado esses caras, hein, mano. Papo reto, hein. Tão muito folgadinho, mano. Toma, já passa pra cá essa vida. Mano, tô com 52, hein, velho. Calma. Olha eu me jogando nos caras, mano. Olha eu me jogando nos caras, velho. É isso. Me joguei aí e fiz alguma coisinha, mano. Mas não foi nada demais. Ah, mano. Acho que eu não posso fazer isso que eu tô fazendo, não, galera. Ó o caçadinho. Vamos ver se pode. Opa! Agora sim. Agora sim. Opa! Meu Deus, cadê o R pra dar dano, fio? Ah, o caçadinho usou o último R pra sair, mano. Tinha que ser pra dar dano, mano. Acho que foi bom, galera. Se ele se pegar o dragão, tá ligado? Tá dando um chase aí, mas vambora. Só faltou o Renek jogar. Então se o Renek entra comigo ali aquela hora, hein, mano. Lucian. Boa. Desviou. Boa. Tá, e o dragão agora, hein. Mantei só o Viego vivo, ó. Comprar pink pra caralho aqui. Vambora. Tá vendo que o Viego vai tentar roubar aqui, velho? Ok. Perfeito, galera. Viego é embaçado demais, mano. Esse bonequinho é esquisito. O fato é que o Viego você não precisa nem saber jogar com ele, tá ligado? Aqui, ó. Pega ali, mano. O cara quer pegar meu lobinho aqui agora. Tem até sapo ali se ele quiser, ó. Vai, pega o itemzão aí, fio. Ó, o caçadinho fechou o void dele agora, mano. Agora ele vai ter um dano gostoso, viu? Precisava de ajuda só pra dominar um pouco essa visão aqui sem morrer, mano. Mano, posso fazer, véi. Só que eu acho que eu vou preferir fazer dano, mano. A semblante vai me deixar tanque e aumentar a cura, tá ligado? Mas eu acho que eu vou fazer a braça do maníaco pra dar dano. É só isso. Mas quer ter que chumbar esses caras de dano, mano. Ai, mano. Se eu tomar essa calha aqui, fodeu. Alguém tinha que me ajudar a entrar nesses lugares e tirar o arde, ó, mano. Ó, dei visão do cara aí, pelo menos. Um, dois, três e... Morre praga, caralho. O cara não queria morrer de jeito nenhum, mano. Tá, dá pra fazer dragão ou levar tudo mid, hein, mano. Agora é a dúvida. O que que nós faz, tá ligado? Olha eu jogando, mano. Eu tô jogando LOL, fio. Eu não sei meu time, eu tô jogando LOL, véi. Será que é pra Ibaron, mano? Que isso, galera? Já fala eu aí, mano. Que o Lazareto soltou 10 subsões de presente do nada. Só pra vocês ficarem ligados, viu? Só pra dar uma acordada aí. Lazareto, obrigadão pelo apoio nos 10 subs com a gente aí também. E o Mr. Flavio, mano. Obrigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Só agradece a Brabinha, fio. Tá incomodada. Eu, eu, olha lá. Puta merda. Nossa, só a bursa, galera. Só a bursa, mano. O que que a Elis tá arrumando? Wzinho dos cria pra zonear. Boa. Ok. Vale a pena o Chase, mano? Ó, vou adivinhar onde ele tá. Ele vai usar o Pinstor e ele vai cair aqui. Dá, ó. Nice. Uh, dá pra ir mid ou dá pra B pegar o Ward, hein, mano? Acho que eu vou B pegar o Ward rapidão. Mano, vou fazer semblante, galera. Vou, 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 vou na calda do maninho do chat aí, véi. Vamos fazer essa semblante literalmente só pra ficar tanque. Se jogar nos caras aí, tem bastante dano mágico lá. Dá pra tancar legal eles, ó. Se bem que eu acho que o jogo vai acabar, né? Eita, porra. Acabar uma ova, filho. Uh. Nice, Luciano. Olha o Exaust dele, hein, mano? É o novo Swain, Marquinhos? Esse mesmo, filho. Campeãozinho que tá roubado, viu, véi? Recomendo que vocês joguem, mano. Tanto Sup, tanto ADC, tanto Mid. Vai pra base aí, filho. Vai lá repensar aí, mano. Jogão, hein, galera. Bom jogo, hein, mano. Então vamos lá. Tamo 90% de winrate, né? 90% no dia de hoje, mano. Maravilha. Fala dele. Mano, tá dando vontade de jogar a outra Sup, hein, mano. Acho que eu vou fazer isso, galera. Vou lançar essa braba, mano. Salve. Caralho, olha o Lazarento, galera. Ele quer passar o top e os subs aí, que é o Biel, né? Vai de 10 em 10 que chega, filho. E olha o dano que eu dei, galera. Suencio Port, 26 mil de dano, viu?